Pessoal, olha como o meu emuro cresceu. Tem um mês e pouco que ele está comigo. Olha só, um mês e dez dias. Me sinta enorme. Hoje eu trouxe ele aqui para o sítio, para ele ir se acostumando aqui. Porque ele está fazendo muito trabalho em casa. Ele suja muito. Hoje ele está na alegria danada. E olha as galinhas como é que ficam. Tudo olhando de longe. Elas não se aproximam não. Não querem amizade com ele não. Né Rafa? Tudo que vê quer comer, né? Olha só, olha as curiosas também. Elas vêm, olham, se aproximam. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem. Essa semana eu colhi o material para ele fazer o exame, ver se é macho ou se é fêmea. Se for macho, vai ser o Rafael. E se for a fêmea, opa, olha. Se for a fêmea, vai ser Rafaela. Vamos ver. Não gostei não. Agora a galinha quer pegar ele. Epa. Epa. Não pode não. Ele é bobo. Ele não entende ainda. Ela pode beliscar ele e ferir. Eu não vou poder deixar ele assim de qualquer jeito. Está no lugar e de repente já está atrás da gente. Olha só. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Aqui. Epa. Tudo quanto é porcaria que ele vai achando pelo chão e aqui fica sujo. E ele vai beliscando. Né, Rafa? Olha quem chegou aqui, ó. Esse já chega, já cheira. Só que eu fico preocupado. Deixa eles acostumarem bem. Vai poder deixar tudo junto aqui no sítio. Aqui tem um atirro que eu estou fazendo atrás da casa. Galera, quem gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Tchau. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Rafa. Olha onde está ele.